Bom, então, sobre a formação em estratégias de fidelização, é uma formação extremamente interessante e o público, enfim, pessoas que, a maior parte que trabalham em hotelaria ou já trabalhavam em hotelaria e é extremamente importante porque em hotelaria e em turismo são pessoas que prestam serviço a outras pessoas e a fidelização em serviço, a fidelização em hotelaria, faz-se muito pelas pessoas, a infraestrutura é importante, as características do destino, as características do produto, mas essencialmente com o serviço e aí abordámos temas como conhecer o cliente, conhecer as necessidades e as preferências dos clientes, adaptarmos a cada cliente e acima de tudo, superar as suas expectativas, sempre com enfoque num ponto importante hoje em dia que é, temos que partir do princípio que já não há mau serviço, os nossos concorrentes prestam um serviço que pelo menos estão bom com o nosso, portanto, aquilo que faz a diferença é aquele serviço adicional, aqueles momentos especiais que conseguimos com o cliente. Hoje em dia o cliente procura experiências genuínas e um contacto genuíno com os destinos. Há uma frase de um senhor hoteleiro que diz que o objetivo dele é fazer check-in de hóspedes e check-out de amigos. Isto tudo sobre a forma como entende o tratamento de clientes e a fidelização dos clientes, que é precisamente dar-lhes algo mais do que do que o conhecimento. Obrigado. 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 Obrigado.